Música Conexão Agro no Ar, tudo bem pessoal? A agropecuária criou 9.474 novas vagas de emprego formal em setembro, representando 3,4% do total informado pelo novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência. Esse resultado ficou abaixo de setembro do ano passado, em 14,3% por causa das condições climáticas que impactaram a produção de grãos. Para saber mais a respeito, eu conversei com o Renato Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Vamos ver. Nós observamos um movimento contínuo na contratação de trabalhadores cada vez mais qualificados, com uma escolaridade maior. Isso por conta da utilização de novas tecnologias no setor agropecuário. Por exemplo, tratores com utilização de GPS e com sistemas hidráulicos e elétricos cada vez mais robustos, exigem uma qualificação desse trabalhador. Ao passo que a gente observa também um maior pagamento de salário, um salário maior desses trabalhadores por conta dessa maior qualificação. O Conexão Agro fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.